FUTBALL TEAM Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online. Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta. Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor. Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus. Quer comprar o FUTBALL MANAGER 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos, possui os melhores preços e as melhores condições do mercado. Link na descrição. Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu FUTBALL MANAGER 2020 e 2021. Brasil Mundiup, link na descrição. Salve, salve, galerinha do YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui de Soccer Manager 2022. E sim, galera, saiu uma nova versão aí para o jogo, né? Uma nova atualização aí a 1.0.7 aí para o Soccer Manager aí, mano. Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou estar criando aqui um novo save, né? Para nós estar vendo junto aí. Vamos criar aqui na América mesmo, no Brasil. Vamos estar dando uma olhada aí. Galera, aproveitando aí. Quem não foi inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele like, tá? Que é muito importante aí para o canal. Quanto mais likes vocês deixarem, o YouTube entende que o vídeo é muito bom. Beleza? Tamo junto. Vamos aqui começar com o time que eu torço, né? O Santos. Vamos tomar controle aí. Beleza? Vamos guardar aqui. Vamos guardar aqui. Vamos esperar. Está carregando. E vamos falar aí das novidades, né? Das novidades dessa atualização aí. 1.07 aí, mano. Vamos esperar carregar. Beleza. Galera, a nova atualização, ela consiste em... O time tem uma química, né? Mais visível nas táticas, né? A química dos jogadores fica mais visível. No caso, é aqui, ó, né? Estou mostrando aqui para vocês. Na tática aqui dá para a gente ver, né? A química da equipe fica mais visível. Ficou mais visível mesmo, né? É uma nova atualização aí. Outras correções são os bugs, né? De pontuação agregada para jogos da liga, né? Eu acho que aquele bug que tem o placar agregado lá, né? Na parte de cima. Que a gente viu na live até do Mister, né? Recentemente aí com o Paris Saint-Germain, que ele fez, né? Esse bug também foi corrigido. Teve um bug também que eles corrigiram aí, pá. É um bug que impedia acesso aos usuários da Arábia, né? Os árabes não conseguiam jogar, né? O Soccer Manager 2022. E outra correção que teve também foi o final de mês, né? De temporada, né? Otimizou aí, né? E correções para transferências com falhas devido a fundo insuficiente, né? Também foi corrigido aí, né? Esses detalhes no jogo. Vamos continuar avançando aqui? Vamos dar uma resposta aqui para eles. Beleza. Beleza. Vamos continuar avançando. Outras correções também foi a otimização da velocidade. A velocidade do jogo parece que eles melhoraram mais ainda, né? Deixaram um pouco mais rápido, né? A partida rápida. Eu vou estar testando a partida rápida. Por isso que eu estou avançando aqui. Vamos estar jogando contra o operário aí, né? Vamos estar jogando contra o operário. Vamos ver aqui. Vamos escolher rápida, né? Não vou mexer em tática. Vamos ver como é que está o jogo. Se o jogo está realmente bom mesmo. Teve mais correções, né? Correções de contratos sendo mais do que oferecido. Ou seja, o contrato do jogador, às vezes, era oferecido bem mais, né? Do que ele merecia, né? E uma outra correção foi a rejeição de contratos. Mesmo com a oferta do valor sendo correta, né? Às vezes, os jogadores rejeitavam o contrato, né? Agora, vamos ver como que está a velocidade mesmo da partida rápida aí do jogo. Vamos fazer uma partida aqui rapidamente. Vamos estar jogando contra o operário aí. Eu vou estar treinando o Santos. Beleza? Que é o time que eu gosto. Vamos aqui em partida rápida. Só para nós estar vendo aí, galera. Esmaga o dedo no like aí, mano. Porque é muito importante aí, como eu falei para vocês. E quem não for inscrito, também se inscreve aí no canal. Vamos ver como partida rápida está, mano. Se está bem rápida mesmo. Vamos lá. O cronômetro até que está indo rápido, né? Está pulando. Bem dizer, em um em um minuto. Em dois em dois minutos, né? Está bem rápido. Vocês podem ver lá no cronômetro. Está bem rápido mesmo. Tem um lance aí do time do adversário. Vamos ver. Do operário. O Santos recuperou a bola. Tocou errado ali. Os caras vão fazer o gol, né? O operário vai marcar aí. Guardou. Gol do Paulo Sérgio aí para o operário, mano. O operário abre o placar. E está bem rápido mesmo, né, galera? Está bem rápido. E a partida rápida, pelo que eu estou vendo, percebi boas mudanças. Foi até rápido, né? A partida foi bem rápida mesmo. Vamos até o mesmo time. Vamos continuar avançando. É só para nós testar essa partida rápida, né? Já que eles melhoraram, né? A parte da velocidade, né? Nessa atualização 1.07, né? Vamos lá. 62 minutos. Está bem rápido mesmo, mano. Cobrança de lateral aí para o Santos. Tocou ali no Sanches. Sanches perdeu a bola. Recuperou ali. Sanches vai... Cortou, bateu, guardou, né? Está aí o Santos empata. Está bem rápido. 62 minutos. Está passando rápido as partidas, né? Não sei se para vocês estão assim também, né? O meu... Acabei de atualizar o meu, né? O meu FM. E estou trazendo já vídeo para vocês para estar mostrando aí. Está aí 85. 85 minutos. Foi rápido, né? Foi rápido. Tomara que seja assim, né? Mais um lance de perigo para o Santos aí. O Marcos Guilherme cruzou. O cara cabeceou na trave. O Giamota pegou o rebote e guardou, né? Vira que vira o Santos aí em cima do Operário, né? 2 a 1. Olha lá. 86, 87. Já vai terminando a partida, galera. Um lance de perigo aí para o Operário. Vamos ver aí. O Operário vai trazendo bem a bola. A bola é certeza que a gente vai tomar aquele gol, né? Está aí. O Operário empata com o Antônio Thomas, né? Empate do Operário aí. E fim de papo, galera. Foi até rápido, né? Foi bem rápido aí. Vamos apertar e continuar aqui. Empatamos em 2 a 2 com o Operário. E é isso aí. Vamos apertar e continuar aqui. Melhor em campo ali foi o Giamota, mano. Vamos aí fechar. Beleza. Subimos mais um XP. Um XP. Vamos lá. Vamos avançando aqui. Beleza, galera. Esse aí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa aquele like. Se inscreva no canal e ative o sininho para estar recebendo novas notificações. E tamo junto. Melhorou bastante. Eu achei bem rápido, né? Eu estou fazendo... Eu joguei aqui no mobile, né? No meu telefone. Eu achei bem rápido. A atualização aí deve sair para vocês aí em breve, né? Em breve. É bem rápida. Já é atualização 1.07 aí. E tamo junto, galera. Valeu. Muito obrigado aí pela participação de todos. Tamo junto. Fica com Deus. E fui! Falou! Tchau, 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 tchau.